Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo estimado irmão, minha querida irmã é uma alegria mais uma vez falar convosco celebramos o quinto domingo do tempo pascal chegamos assim a uma caminhada mais profunda e perseverante da ressurreição do Senhor já se aproximando cada vez mais o dia do grande dom da acolhida daquele enviado pelo Senhor que é o Espírito Santo neste domingo no Evangelho o Senhor nos afirma que Ele é a videira que o Pai é o agricultor e que nós somos os ramos e significa que nós estamos intimamente unidos a Ele, a Jesus que nós fazemos parte dEle, que somos um só ser com Ele somos uma só realidade nele nós lembramos também outra comparação na palavra de Deus trazida pelo apóstolo Paulo aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 12 quando ele diz que nós somos um só corpo mesmo sendo vários membros diferentes uns dos outros mas que formamos um só corpo e nisso nós temos uma missão por Ele confiada o Senhor vem nos dizer no Evangelho deste domingo que é para darmos frutos, para produzirmos frutos e frutos em abundância e frutos de qualidade frutos bondosos, frutos saborosos então quais são esses frutos que o Senhor vem nos dizer no Evangelho que nós devemos produzir? são os frutos de bondade, de solidariedade, de partilha, de perdão são realmente os frutos que dão sabores, que dão sentido para a vida são os frutos que devemos produzir no dia a dia na nossa família, nas nossas comunidades, no nosso trabalho em toda a nossa convivência então em especial neste ano com a campanha da fraternidade nós somos convocados a ser esses bons frutos a produzirmos também os bons frutos para toda a sociedade para todo o povo então diante de hoje nós reclamamos às vezes que temos realidade de violência que temos tantas situações de pessoas que às vezes prejudicam uns aos outros reclamamos que existem muitos corrúvidos muita corrupção reclamamos realmente que existem muitas violências então o que nós fazemos para que isso não venha a acontecer ou até mesmo para que isso possa ser transformado então isso é realmente produzir bons frutos e por fim uma palavra que o Senhor nos afirma nesse Evangelho que nunca devemos esquecer se não permanecermos nele nada poderemos fazer a não ser coisas ruins a não ser uma pessoa violenta a não ser frutos que realmente em vez de dar sabor à vida faz reprejudicá-la só precisamos permanecer no Senhor para que possamos produzir frutos e como permaneceremos nele? realmente estando ligado vinculado à comunidade estamos estando cada vez mais perseverantes numa vida de oração participante em todos os momentos dentro da comunidade como principalmente na escuta da palavra no dia do Senhor no domingo juntamente com todos os irmãos da comunidade é na oração permanente de modo pessoal na leitura da palavra de Deus na meditação da palavra de Deus e também na participação junto com a comunidade na escuta da palavra do Senhor alimentando-se da Eucaristia que é o próprio Senhor e acima de tudo estando realmente agindo como um cristão em cada momento em cada local seja na família seja no trabalho seja na participação dos vários grupos na comunidade das pastorais dos movimentos dos vários momentos da comunidade é sempre perguntar o que o Senhor faria neste momento diante daquela situação que eu estou então o que o Senhor faria como é que o Senhor agiria então isso é realmente reconhecer que nós temos essa identidade que somos cristãos que pertencemos a Ele que é a videira viva que realmente somos cuidados pelo Pai que é o agricultor que nos faz produzir frutos nesse mês de Maio que celebramos também o mês de Maria porque a Virgem Maria é decida por nós e também no mês de Maio de São José é operária ali e também do trabalhador então que nosso trabalho seja realmente para produzir bons frutos para sermos assim bons instrumentos do Senhor neste mundo então eu deixo para vocês uma palavra para que nesta semana possam meditar e possam realmente refletir em vossos corações sem mim nada podeis fazer então sem Jesus nós não vamos produzir bons frutos sem Jesus nós seremos capazes de realizar as boas obras então medite reflita sobre esta palavra de Jesus e veja se realmente se realmente estamos de fato agindo como o Senhor nos pede se estamos fazendo as coisas de acordo com o que Ele nos ensina será que estamos agindo com o Senhor ou estamos querendo agir sozinhos então se estamos agindo sozinhos podemos prejudicar nós mesmos e a muitas outras pessoas mas se agimos com o Senhor com certeza iremos nos realizar enquanto pessoas e iremos também conduzir muitos no caminho da vida uma boa semana a todos que possamos conduzir-nos pela palavra do Senhor e assim realizar as boas obras que Ele nos pede louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Música 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 Música